Parabéns do Conjunto das Comissões Reunidas, Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, Administração Pública e de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 186, de 2022. Trata-se de Projeto de Lei nº 186, de 2022, de Autoria do Executivo, que autoriza a doação ao Governo do Estado de São Paulo das áreas municipais situadas na Praça Ramos, nº 302, e Rua Conselheiro Crispiniano, nº 397, Distrito da Sé e da Outras Providências. Considero legal, pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a propositura foi encaminhada para análise das Comissões de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, de Administração Pública e de Finanças e de Orçamento, a fim de ser analisada conforme previsto no inciso 2º, 3º e 4º do artigo 47 do Regimento Interno desta Casa. Na exposição de motivos que acompanham o projeto, o Executivo informa que a doação dos bens públicos municipais que ora pretende foi ensejada pela celebração de convênio entre Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo para a adoção de medidas conjuntas voltadas à requalificação da região central do município. Neste sentido, temos o Complexo Hospitalar situado na Rua Faustolo 1633, onde funcionava o Hospital Central Sorocabana, importante instituição de saúde localizada na cidade de São Paulo, que atendeu pacientes por quase um século. O hospital foi inaugurado em 1928, mas infelizmente encerrou suas atividades em 2010 devido a problemas financeiros. Desde então, tem havido esforço para reativá-lo, visto que o edifício está localizado em uma área estratégica da cidade e muitas pessoas acreditam que sua plena reativação seria benéfica para a população. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente avalia que, a aceitar a doação do imóvel do antigo Hospital Central Sorocabana trará benefício significativo para a municipalidade. Desta forma, se manifesta favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei nº 186.2022, nos termos do substitutivo apresentado a seguir. Tendo em vista a relevância da iniciativa no que se refere ao aspecto da gestão pública, a Comissão de Administração Pública manifesta-se favorável ao projeto de lei na forma do seguinte substitutivo. Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução desta lei corredão por dotação orçamentária próprias, suplementadas se necessário, posicionando-se como parecer favorável à proposição, nos termos do seguinte substitutivo. Substitutivo das comissões reunidas, Política Urbana, Metropolitana, Meio Ambiente e Administração Pública e de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei nº 186.2022. Autoriza o Executivo a aceitar a doação com o encargo do imóvel que especifique e dá outras providências. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a aceitar a doação de imóvel localizado na Rua Faustolo, nº 1.633, Lapa, nesta capital, de propriedade da Fazenda do Estado, matriculado sobre o nº 29.559, no décimo cartório de registro de imóveis, de registro de imóveis com a área de 14.900.000 metros quadrados e a área construída de 10.834.000 metros quadrados, com o encargo de abrigar as instalações da unidade hospitalar. Artigo 2º. Todas as obrigações e débitos existentes sobre o imóvel mencionado no artigo 1º desta lei, até a data do recebimento em doação pela Prefeitura, serão de exclusiva responsabilidade dos doadores. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sala das comissões reunidas. Lido, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo excelente trabalho, secretário. Obrigado, presidente.